Essa é pra dançar, colo de menina Onde foi que eu errei, meu pecado foi te amar Ao teu mundo eu me entreguei, sem você não sei sonhar Meu anjo, minha vida, tua luz vai sempre me invitar Amor, a lua vou te dar Meu sol, meu mar, estrela que nasceu para brilhar Eu sempre vou te amar DJ Breno, WS Produções Eu te quero só pra mim, o que eu sinto por você Nunca vai chegar ao fim Eu me dei de presente pra você O sonho não acabou Não consigo te esquecer Para mim nada mudou Meu anjo, minha vida, tua luz vai sempre me guiar Amor, a lua vou te dar Meu sol, meu mar, estrela que nasceu para brilhar Eu sempre vou te amar Meu anjo, minha vida, tua luz vai sempre me guiar Amor, a lua vou te dar Amor, a lua vou te dar Meu sol, meu mar, estrela que nasceu para brilhar Eu sempre vou te amar Meu anjo, minha vida, tua luz vai sempre me guiar Amor, a lua vou te dar Amor, a lua vou te dar Meu sol, meu mar, estrela que nasceu para brilhar Eu sempre vou te amar Vou te amar Amor, a lua vou te dar Obrigado.